E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui de volta para fazer com vocês a questão 159 da prova rosa do Enem 2018, questão de log. O aluno malandro vê uma questão de log e pula, vai fazer outra. Porque log, por mais fácil que seja, você demora um pouco. Mas vamos lá resolver. Vem comigo, ó. Agora, deixei, vamos sublinhar, com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no coprocessador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinadas para o desempenho de um processador é a densidade de transistores. Então, densidade. Que é o número de transistores por, por, é divisão, por centímetro quadrado, já mete. A densidade é o transistor por centímetro quadrado, dividido. Em 1986, vou sublinhar tudo o que é número, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetro quadrado. Dá para achar a densidade. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado, né, o número de transistores por centímetro quadrado, que se pode colocar em um processador, dobra a cada dois anos. Lei de Moore. Considere 0,30 como aproximação para log de 2 na base 10. Em que ano, em que ano, a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Renato, essa eu pulo na prova e vou embora. Faz isso. Perdão, faz isso, depois tu volta. Vai perder tempo. Primeira coisa que a gente tem que achar aqui é a densidade, tá? Vou até achar aqui a densidade. A densidade, ela é dada lá em 1986, né? A densidade é de 1986, correto? Pelo número de transistores, número de transistores por centímetro quadrado. Então, eu vou pegar 100 mil e vou dividir por 0,25. Tudo bem? Ó, dois números depois da vírgula, dois zeros lá em cima. Aí, fazendo essa conta, 100 por 25 dá 4. 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai dar pra gente 400 mil, fazendo essa conta, tá? 400 mil. Então, a densidade é 400 mil e 86. Aí, ele fala que, desde então, o número de transistores por centímetro quadrado, essa densidade, que se pode colocar em um processador, dobra a cada dois anos. Então, tem uma formulazinha do número de transistores, em função do tempo. É 400 mil, tá dobrando, né? Vezes 2, elevado a T sobre 2. Por que T sobre 2? Porque a cada dois anos. Se fosse a cada um ano, a cada ano, seria elevado a T. Só que dobra a cada dois anos. Então, é 1, vai continuar. No 2, vai. E assim, vai embora. Tudo bem? Então, tem que ser T sobre 2 a cada dois anos. Se ele tivesse falado a cada três anos, T sobre 3. A cada quatro anos, T sobre 4. Tudo bem? Aí, ele quer o tempo, em que ano, né? Ele não quer nem o tempo, ele quer em que ano. A gente vai ter que achar o tempo. Atingiu 100 bilhões. Eu vou ser, meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer essas lojas? Primeira coisa que eu falo para o meu aluninho aqui, 100 bilhões. O que são 100 bilhões? É o 100 com 9 zeros. E 9 zeros é 10 elevado a 9. Correto? Ó, 9 zeros é 1 bilhão. É isso aqui, ó. Vamos trocar essa ideia aqui para evitar a gritaria. Isso é 10 elevado a 9. Então, eu já vou deixar 100 vezes 10 elevado a 9. Por quê? Quando eu substituir aqui, vai ser mais fácil para eu trabalhar. Tá legal? Tudo bem? 100 vezes 10 elevado a 9. Já vou até melhorar. 100 é 10 ao quadrado. Então, fica 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 9. Repete a base. Somos expoentes 10 elevado a 11. Tudo bem? Isso fazendo aqui. Se você quiser melhorar, pensa aqui comigo. Vamos botar direto. Olha aqui o bizu para você botar direto. 100 bilhões. Olha para cá. Galera, bilhões tem que estar na tua mente que são 9 zeros. Então, aqui já tem 9 zeros. Mais 2 zeros aqui, na real eu tenho 11. Como é que eu posso representar isso? 10 elevado a 11. Vamos pensar pequeno. 100. Quem é 100? 10 ao quadrado. Quem é 1.000? Eu tenho 1 e 3 zeros? 10 ao cubo. Se eu vou ter 1 e 11 zeros, é 10 elevado a 11. Tudo bem? Ficou claro? Ficou até mais rápido, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu quero o tempo. Eu vou ter que pegar isso aqui e igualar a 10 elevado a 11. Então, vamos lá. Só que isso aqui, vamos trocar uma ideiazinha aqui, para você não perder. Renato, por que você está colocando isso em forma de potência de 10? Porque vai chegar uma hora que eu vou botar logo na base 10. Vai ficar melhor. Olha a maldade. 400.000. Isso é 4 vezes. Se tem zero, pode ser potência de 10. 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 10 elevado a 5. Coisa linda. Ficou melhor. Tudo bem? Se tem zero, pode botar em potência de 10. Basta multiplicar aqui. Então, vai ficar como a brincadeira. Isso daqui, eu já vi que virou 4 vezes 10 elevado a 5. Então, eu vou pegar isso e vou igualar. Vai ficar assim. 4 vezes 10 elevado a 5, vezes 2 elevado a t sobre 2, é igual a 100 bilhões, que é o quê? 10 elevado a 11. Show? 10 elevado a 5 está multiplicando, vem para cá dividindo. 4. Eu já vou botar aqui 2 ao quadrado. Você já vai entender o porquê. Vezes 2 elevado a t sobre 2, igual a 10 a 11, sobre 10 a 5. Por que você botou 4 como 2 ao quadrado, Renato? Olha a maldade. Base 2, ali também fica a base 2. Repete a base, somos expoentes. Então, fica 2 elevado a t sobre 2, mais 2. Repete a base, somos expoentes. Deixa assim. Deixa assim, não faz não. Aqui, como é que eu resolvo divisão de bases iguais? Mas, eu vou repetir o primeiro menos o segundo. Vou repetir a base e vou fazer o primeiro menos o segundo. Então, isso dá 10 elevado a 6. Igual a 10 elevado a 6. Tudo bem? Chegou o momento. Não tem log, taca log. Joga log dos dois lados, porque tu nunca vai conseguir botar na mesma base. Aí, chegou o log. Então, vai ficar log de 2 elevado a t sobre 2, mais 2. Igual a log de 10 elevado a 6. Lembrando que aqui é 10, que é 10, né? Não precisa nem colocar. Dá o pé teleco, vai para frente multiplicando. Vai ficar sem a brincadeira, ó. t sobre 2, mais 2, vezes log de 2. Igual. Gente, quando logaritmando e a base são iguais, o resultado é o expoente. Então, isso daqui é igual a 6, tá? Quanto vale log de 2 na base 10? 0,3. Então, fica t sobre 2, mais 2, vezes 0,3, igual a 6. E eu vou vir aqui para o ladinho. Acompanha aqui, bebê. Ah, eu já tinha desistido na prova. Mas é para você fazer isso. Ah, está falando para eu desistir? Gente, olha o tempo que tu vai levar. Prova da lei, tu não tem esse tempo todo. Depois, quando falarem aqui para você que é fácil, mostra essa questão também, né? t sobre 2, mais 2, igual 0,3, está multiplicando, vai dividindo. 6 sobre 0,3. Engole o choro e vem comigo. Um número depois da vírgula, um zero em cima. Então, fica t sobre 2, mais 2. Aqui vai ficar 60 dividido por 3, que é 20. Igual a 20. 2 está somando, vai para lá e diminuindo. t sobre 2 é igual a 18. Por que 18, Renato? 2 somando, foi diminuindo. 2 está dividindo, vai para lá, multiplicando. Então, t é 36. Ai, meu Deus! Não tem 36 anos, Renato. Então, por que não tem? Porque ele não pediu o tempo, ele pediu o ano. E nós estávamos em 1986. Mais 36 anos, ó, requintes de crueldade, essa questão. Muito maldosa, hein? 6 mais 6 é 12. 8 mais 3, 11, 12. Aqui vai dar 9 mais 1, 10. Vai 1. 2 mil e 22. Só em 2022 que isso vai acontecer. Marca o V da vitória na letra C de chutei essa no Enem, corri dessa no Enem, né? Essa daí, gente, é aquela questão que tu pula. Porque não vai dar aquela diferença toda no teu TRI. Por quê? É uma questão difícil. É uma questão difícil. Tá legal? Lágrimas vão rolar, né? Mas nós do MPP resolvemos. Tá aí. Show de bola? Dá o teu print aí. E até uma próxima. Tá? Mas não deixa de baixar aqui 210 questões, comentários de matemática para você cair dentro. E também, também, filho, também, nosso curso para o Enem, matemática para passar no Enem 2019. Atendendo aos pedidos da galera, sempre falava, precisávamos do método MPP no Enem. Agora estamos aí. Valeu? Um beijo. Até a próxima. A questão 160, que é a minha última questão. E o Marcão tá chegando também. Aí, partida 161 aí. Show? Valeu!